Animação Mamaké Super 4, da Malenga Mulendema, representando Zâmbia. É uma animação sobre as quatro meninas que foram convidadas por a gente, diretos para salvar o mundo. Bem meninas superpoderosas, assim. De todos os tipos físicos, tem de trabalhar com poucos recursos financeiros. Ai, amiga, eu acho incrível, né? Você trazer uma série em que mulheres negras são as superhoras, né? Podemos sim salvar o mundo, sabe? Eu achei incrível a ideia. Ainda não estreou no Netflix, né? Então, tá pra estrear. É bem legal, porque quando vai pra Netflix, essa produção vai se expandir praticamente a nível mundial. Que outro exemplo a gente daria pra uma criança negra que tá assistindo uma série dessas, sabe? De que outra forma ela ia se ver? Olha a mudança que a gente já tá se colocando, sabe? É essencial. Esses são alguns dos passos que a gente precisa pra mudança. Principalmente conteúdos infantis. A gente precisa criar mais desenhos que façam as crianças sentirem exatamente esse sentimento de pertencimento, sabe? A ver de que forma você pode influenciar meninas a terem consciência, enfim, de raça, de classe e de tudo desde a infância. E como que elas podem conseguir ter autoestima, podem conseguir ver-se, sabe, nas telas. Isso é muito importante. E tudo que ela quer retratar dá muita visibilidade. Muita visibilidade pra cultura local dela também. Porque ela vai exportar isso. Ela diz que ela quer fazer uma distribuição global. Então, é um conteúdo de entretenimento que vai conseguir chegar em outras pessoas. Pra as pessoas saberem o que é a Zambia também. É um valor cultural muito rico. E que a gente pouco tem, pouco é explorado. Esse tipo de informação não chega pra gente. Então, é muito importante ela ter tido esse cuidado, esse refinamento com a história, esse foco no conteúdo. Ela fala o tempo inteiro que ela entende a história. É o foco no conteúdo. Quando ela tá entrando em pânico, é isso que ela quer. Ela reflete sobre todo o propósito da história. E eu acho que é isso. Ela vai ser uma grande influência, sabe, como produtora. Na própria autoestima, no reconhecimento, no sentimento de pertencimento dessas meninas pretas que não conseguem se ver na TV. Ele entra em um ponto que toda criança se apega, que são os super-heróis. E eu achei lindo que ela falou que fez isso. Porque nunca se viu representada antes na infância. Enquanto ela foi crescendo, ela não se via nos desenhos animados. E eu senti na minha infância o peso dessa ausência, dessa representatividade das super-heroínas negras. Especialmente das super-heroínas negras que estivessem inseridas no meu contexto, no meu dia-a-dia. que não incluíam essas condições de ir morar em Nova York, trajes caríssimos. Aquilo não era a minha realidade, como não é a realidade da maioria das meninas negras pelo mundo. Então, eu achei uma sacada genial de usar heroínas negras e que estão inseridas no dia-a-dia da maioria das crianças. Aí está a verdadeira representatividade. Por tanto tempo ela não se via, ela falou que ela foi à Disney e, assim, a minha infância, eu creio que a sua também via, foi marcada por produções da Disney. E só agora, né, nos anos 2000 pra cá, que a Disney fez produções com mulheres negras, algo que não tinha. Quando ela teve a oportunidade de fazer o que ela queria ver, ela fez algo que representasse ela. Deixou bem claro que ela queria se ver, que ela queria deixar de ver apenas princesas brancas, mas também ver mulheres negras ocupando esses espaços. Essas heroínas, elas lutam com algo que faz parte da realidade do país dela, né, que são essa falta de recursos. Então, mostram mulheres que com poucos recursos elas lutam pra proteger a sua população e ela tá retratando ali a história de várias meninas do mesmo país que ela. E não só do mesmo país que ela, mas isso pode se expandir também a nível mundial, porque nós sabemos que muitas meninas a nível mundial, inclusive no nosso país, tem que também lutar com várias adversidades, com poucos recursos. E ela traz também a cidade dela, né, o país dela, mas de uma forma mais futurista. Ela resolveu criar um desenho com o ambiente onde ela vive, com os costumes delas, meninas que ela consiga se ver. Ela fala, faça algo que você quer ver. O que ela fez, né, que seria o que ela queria ver, foi essa animação com quatro jovens negras que tão ali com poucos recursos lutando pra salvar a cidade dela. Mexeu comigo porque eu falei, cara, é isso que ela quer ver, ela quer se ver. Bom, eu vou assistir essa série com certeza. Assim que sair, a gente vai mostrar essas meninas babadeiras que vão salvar o mundo e vai ser tudo. Esse é o desenho animado que eu quero que as minhas filhas, minhas futuras filhas assistam. Eu acho extremamente necessário a criação de conteúdos infantis, porque nenhuma criança nasce se odiando. Ela não tem noção do que é esse ódio até ela ter o contato com a sociedade. Você só tem uma noção que o que você é não é legal, que o que você é não é bonito pras outras pessoas quando você tem esse contato. As pessoas dizem isso pra você. Eu não sou seu negro. Ele fala isso no filme, é muito interessante. Você só descobre que você é negro quando você tem, no exemplo dele, seis, sete anos de idade. E eu parei pra pensar isso e falei, olha, quando foi que eu descobri que eu era negra? Porque quando eu era criança, eu achava que eu só era uma criança igual a todas as crianças. Você só tem essa ideia de que você é diferente quando as pessoas começam a te tratar diferente. Quando as pessoas começam a dizer que você é diferente. E você começa a criar esse imaginário de que você é inferior, de que você não tem importância, de que você não é bonito, de que você não é inteligente. A gente passa a se desrespeitar. A gente cria esse imaginário a partir dessas situações, a partir desse contato com o social. Então, eu acho extremamente necessário a gente criar uma mídia que mostre a essas crianças de que elas não são diferentes. Eu acho que nós, mulheres negras, nós sempre estivemos nessa posição. Porque pra nós sobrevivermos, pra nós chegarmos a lugares da elite social, a gente tem que passar por isso o tempo todo. E não só pra gente chegar nos lugares da elite. Falando mais a nível do Brasil, a gente sabe que tem muitas mães negras nas periferias que tem que cuidar de todos os seus filhos, lutar contra várias adversidades com poucos recursos pra que ela e sua família sobreviva. Elas não têm o príncipe. As mulheres negras são a maioria das mulheres que são ensinadas a não se amar e a não serem amadas, né? Então, eu acho que retratou a essência da mulher negra. Às vezes, a gente, no feminismo, a gente fala muito dessa questão de que a mulher quer deixar de ser a princesa protegida pra construir a sua própria história, ser protagonista da sua própria história. Mas eu acho que a mulher negra sempre teve que ser protagonista da sua própria história. Porque se ela não ocupar esse cargo, ela dificilmente vai sobreviver. Para nós, mulheres negras, sermos protagonistas da nossa história não é uma escolha, né? É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência.